Música Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você já é de casa, bora pra mais um vídeo. Nosso vídeo de hoje é um vídeo... Eu sempre falo que é um vídeo especial, mas esse vídeo em especial é muito especial. Eu acabo de chegar do colégio, deixei os meninos lá e eu vim eufórica pra falar pra você. Se você já é aqui do canal, você sabe a nossa história e se você tá chegando agora e não tá entendendo nada, eu vou deixar alguns vídeos aqui em cima passando pra você entender o que tem acontecido esses dias aqui. E graças a Deus e as suas orações, as orações de muitas pessoas, hoje o Berg e a Bela começaram a estudar. Eu é que não dormi bem ontem, mais ansiosa do que eles. E hoje de manhã acordei já com a cabeça já cheia, mas muito feliz. E eles, a Bela acordou correndo e o Berg acordou. Eu não precisei acordar eles, eles acordaram sozinhos. E já acordaram já se arrumando, tomando banho. Tipo, eu consegui gravar algumas coisinhas, mas eles são mais rápidos do que eu. E eu me segurei o tempo todo pra não chorar, porque eu tava muito emocionada, muito feliz. E eu não queria, assim, transparecer tanto pra eles não chorarem e ficarem emocionados. Pra eles não ficarem, assim, nervosos, mais do que eles já estavam. E eu cheguei na escola e fui até a porta com eles, entrei e deixei o Berg na fila. Subi com a Bela, a Bela já foi subindo dançando naquele jeito dela, que quem conhece ela sabe. E quando chegou na sala, ela arrumou a mochila, sentou e a professora ficou conversando. E ela muito feliz, não chorou. A Bela tem cinco anos, a Bela não chorou. Ela me deu tchau, me deu a benção. Não sei como é que vai ser agora lá, mas eu acredito que ela vai querer estudar bem muito. Ela tava muito ansiosa pra estudar. Eu tô muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Assim, aos meus olhos, assim, eu, carinho. Hoje, nós não teríamos condições de colocar eles na escola, mas Deus abençoou. A minha gratidão à Sueli, que foi uma benção na nossa vida, que abençoou com material escolar. A minha mãe, a meu pai, que tem sido benção, que acreditaram no sonho dos netos de querer estudar num colégio melhor. E nos apoiaram, mesmo sem poder, muitas vezes, mas abriram a mão pra nós. E ontem à noite, a mochila deles chegou, minha mãe mandou. E eles ficaram muito felizes. Era mais de meia-noite quando a mochila chegou. E o Berk ficou abraçado com a mochila. Só quem é pai e quem é mãe sabe o que eu tô sentindo. E eu sou muito grata ao Senhor, muito grata ao Senhor. Vale a pena confiar, vale a pena acreditar, vale a pena descansar no cuidado de Deus. Porque Ele cuida de nós no mínimo detalhe. Eu deixei o Berk ali na fila e eu fui subindo com a Bela. E tinha uma professora, uma pastora, não sei, não conheço ainda. Ela tava falando do plano da salvação. E eu disse, Senhor, muito obrigado. É aqui que eu quero os meus filhos, é ouvindo a Tua Palavra. O Berk ficou numa fila e antes da aula ele tá ouvindo a mensagem. Ele tá ouvindo a Palavra de Deus. E é isso que eu quero pros meus filhos. É essa a educação que eu quero pros meus filhos. Eu creio que será um ano muito abençoado. Um ano de muitas colheitas. Porque nós temos plantado muito com lágrimas. E eu creio que o Senhor tem muito mais a fazer na minha vida e na Tua vida. Eu quero ser instrumento de salvação, de alegria, de satisfação, de gratidão na Tua vida. E eu já tô chorando porque eu tô muito feliz, muito feliz. E eu vou deixar alguns trechinhos aqui da nossa manhã pra você ver como eles estavam, a alegria deles. E quando eles chegarem eu faço uma outra parte do vídeo. Porque eu preciso editar enquanto eles estão na escola, porque agora o tempo vai ser outro, né? Vou ter que me adaptar na editação dos vídeos, na gravação. Eu vou ter que... é uma nova rotina de vida. Mas eu quero muito te agradecer por estar aqui com a gente. Por ser benção na nossa vida. Porque eu sei que você ora por nós e eu também oro por você. Muito obrigada por tudo. Assista aí algumas partes do nosso amanhã. Eu já finalizo o vlog também. Que Deus te abençoe. Abençoe a Tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Que vai ter muitos vídeos ainda sobre a escola dos meninos. Vamos lá ver como foi a experiência deles agora de manhã. E até a hora de ir pra escola. 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 Já foi no espelho? Não. Vai lá. Chegou o grande dia. E aí, tá feliz? Muito. Muito? Muito. Também tô feliz muito. Muito. Bora? Bora. Bora. Tchau. 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 Tchau.